O Black Rock'n'roll do dia Rock'n'roll à noite Seu rock'n'roll minha vida Seria uma soite Vem, cara, que eu quero dançar Rock and roll com você Rock and roll no dia Rock and roll no noite Ser rock and roll, minha vida Seria uma noite Vem, cara, que eu quero dançar Rock and roll com você Eu indo no salão Que reja de espera Então meu coração Já tudo vai disparando Eu pego em suas mãos E saio de rodando Pro meio do salão Nós dois vamos rodando Vem, cara, que eu quero dançar Rock and roll com você Rock and roll no dia Rock and roll no noite Ser rock and roll, minha vida Seria uma noite Vem, cara, que eu quero dançar Rock and roll com você Hey! Rock and roll no dia Rock and roll no dia Rock and roll no noite Ser rock and roll, minha vida Seria uma noite Vem, cara, que eu quero dançar Rock and roll com você Eu entro no salão Eu entro no salão Eu entro no salão Te vejo a desesperão E no meu coração A lua disparando Eu pego em suas mãos E saio de rodando Pro meio do salão Nós dois vamos rodando Vem, cara, que eu quero dançar Rock and roll com você Rock and roll no dia Rock and roll no dia Rock and roll no noite Sem rock and roll, minha vida Seria uma noite Vem, cara, que eu quero dançar Rock and roll com você Vem, cara, que eu quero dançar Rock and roll com você Vem, cara, que eu quero dançar Rock and roll com você Rock and roll no dia Tonight, tonight Vem, cara, que eu quero dançar Rock and roll no dia Tonight, tonight, tonight Well, you don't know Don't I show you how Well, if I said to fight you You digga, you digga, you digga, digga, digga Dic, that's boogin' and rock the joy Dic, that's boogin' and rock the joy Dic, that's boogin' and rock the joy Tonight When I say you digga, 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 digga Dic, digga, digga, digga Dic, digga, digga, digga Dic, digga, digga, digga Everybody Dic, that's boogin' and rock the joy Tonight Play roger Yeah Yeah Woo Yeah Woo Yeah Thank you Thank you Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí